Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipo, você está no LP e me play E aí, se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Destiny 2 no canal, né, jogando aí Crisol, galera Então vamos nessa aí, né, jogando aí com a mina de ferramenta e o fuso automático, o número, a bazuquinha, o whatever Tanto faz a bazuca, foco que a bazuca Safadinho, ia morrer, né E o cara vai pegar pesada, pior ainda Holy shit Cheguei atirando, mano, que eu vi que o cara ia fazer essa sacanagem Cheguei atirando, galera Espero que o cara faça bom uso ali, né, da pesada Vamos nessa, galera Vamos nessa, jogando com a vida zinha A vida zinha safada Olha a doblequil Falou, otário, até a próxima Foque esse seu capacete, esse seu bagulhete aí Sai daí, caramba Caraca, galera, quase morri, mano Aí não dá, hein Você é louco? Olha o cara loucão Roubando o que na cara do maluco Vamos nessa, hein, galera Essa partidinha aqui vai ser GG, hein Essa partidinha aqui vai ser GG, hein Se o cara pegar pesada, vai estourar geral Ah, vai deixar o cara pegar pesada mesmo? É isso aí, o tal do mula Deixar o cara pegar pesada Era bem provável que o cara ia fazer isso Errou ainda Errou Cagado do caramba Já era, galera Me dá zinha, caramba Sinto em sério Fuck you Vamos nessa aqui, galera Mata esse cara lixo do caramba aqui Caraca, me deram um teclado A casa do chapéu, mano Caraca, holy shit Muito marginal, galera Ó o cara aqui, meu lé Matei Vamos nessa, jogando com a midazinha, galera Foco principal do vídeo, tá? Jogando com a mida Foco principal Vai, meu filho Espera aí Espera aí, meu filho Espera aí Uma carregadinha na vida aí Senão, né, filho Senão, ferra Safado do caramba Falou, otário Até a próxima Vai que eu quero matar 10 em sério Vai que eu quero Deixa o cara pegar pesado Senão não vai dar ruim Putz, o cara cagou, hein Ai, galera 10 em série Vai segurando, João Caraca, galera O cara me matou Putz, mano Meia-noite obscura Galera, se fosse o automático Não é um dos melhores, tá? A visão de martírio Por exemplo Eu joguei um pouquinho com ela Já vi que ele é melhor Presente do Juriel Obviamente é o melhor Futez automático, né De 450 De uma pimbada só Ah, aí o cara tava ralfado, hein Agora vai dar ruim Vai dar ruim agora Vamos camperar, não Vamos dar uma Avançadinha aqui de leve Caraca, mané Caraca, mané Alô, otário Cadê o outro otário, pô? Nossa, mano Não vi nada, mané Putz, me perderam na flecha Caraca Só que não, né, mano Caraca, galera Roletei ali, mano Roletei, mano Toda hora o cara só tá O cara só tá matando Só uma pesada Aqueles caras ali, mano Você é louco Toda hora pesado Os caras Pesada forever Roletei ali, né Pelo amor de Deus Nossa O cara lá tá com pesada Nossa Caraca, o cara me passou ainda, mano Caraca Também aquele cara só deve tá matando Só uma pesada, o cara, né Porque, né Na moral Tô vendo o cara matar ninguém Nossa, eu perdi a primeira colocação Não, mano Esse aqui é meu Esse aqui é meu, pô Esse é louro, né Esse aqui também é meu Aê, caramba Matei dois lixos, né Deu pra dar um grau ali na herança Quase double kill, hein Vamos nessa, galera Vamos que a primeira colocação é minha, meu Vamos nessa, hein Tô com a vontade de trocar de arma, mano Eu vi que a visão de martírio é muito melhor, mano Que esse fuso automático aqui Tip farem, meu filho Olha, mano Se não, só tá super, hein Galera Deixa bastante like, hein, galera A meta é se cuidar like desse vídeo, hein, meu Belezinha Matou O cara é cagado demais, mano Nossa, mano O cara já veio atirando, meu Será que a gente vai perder? Perder também é burrice, né Nossa, já cheguei atirando, mano É assim que tem que ser Ai, caraca Aí é pica, né, mano O cara veio com o punho do calo Já tem o que fazer Vai fazer o quê? Vai morrer ainda, cara Galera, deixa o like, hein, galera Deixa o like Que eu sou o único youtuber do Brasil Que vai fazer vídeo De várias armas diferentes, hein, galera Deixa o like aí Deixa o like, galera Se o cara tiver o super O cara mata geral Ah, será que não tem super também, né Nossa, o cara é vesgão, mano O que que tava atirando em mim? Oi, ninja Quase, hein, mano O cara ficou ralfadão, mano O maluco ali Vamos nessa Senão o cara vai acabar me passando, hein, galera Vamos nessa Senão o cara vai acabar me passando Caraca, mano Essa pistolinha OP pra caramba Essa pistolinha, mano Meu Deus Não vamos deixar o cara ficar Passar, não, mano Deixa o cara passar, não Caraca, mano É cara chata Será que eu fiquei primeiro, galera? Será que eu fiquei primeiro? Valeu a todo mundo, hein, galera Eu espero que assista o vídeo até aqui, tá? Tamo junto aí, galera Chance a sabotagem forever Aê, moleque Primeiro, hein, galera Primeirão Cadêzinho 2,33, mano Deixa eu sair aqui rapidão Voltar pra OP tá rapidão Só pra mostrar aqui O fuzel automático, né E a mida Particularmente, galera Esse fuzel automático não é muito bom, né Quanto eu esperava Basicamente, se liga só Esse aqui é o fuzel automático Se liga Esse é o fuzel automático Mida normal, né E se liga só Só que esse vídeo aqui Vai ser o foco maior na mida, tá? É Particularmente O fuzel automático Mais tô gostando É esse aqui, tá? O Visão do Martyr E o Presidente de Uriel Ganhei, só que nem testei ainda, mano Os dois, na verdade Esses dois Eu quase não testei Só que esse aqui Eu coloquei Essa arma Que vai jogar um pouquinho E bater geral já com ela Então Muito bom, né? Então é isso, hein, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Valeu E Falou E aí Obrigado.